Grace, é o mesmo carro ou não é? O que diz o delegado que assumiu o caso? Então, Bart, o delegado que assumiu o caso, o doutor Reis, que é da Delegacia de Homicídios aqui de Londrina, ele pegou toda a investigação da doutora Lívia, ele voltou de férias hoje e ela saiu de férias hoje. Então, ela passou a bola para o colega de trabalho. O colega de trabalho pegou, juntou todas as provas que já foram levantadas, inclusive essa imagem que hoje passou a ser questionada, porque ali no destaque da imagem, você pega um frame ali, faz uma foto e amplia, dá para perceber que o para-choque do carro é diferente, porque é aparentemente branco. E também tem esse farol de milha, que é uma característica muito forte aí de ser outro carro, até mesmo outro modelo. O veículo que está sendo periciado, que ainda vai passar pelo Luminol, porque o Luminol ainda não foi usado no carro, parecia que aconteceu ontem, parecia que aconteceu hoje, mas parece que ficou, segundo o doutor Reis, entre amanhã e sexta-feira, esse trabalho com o Luminol, para saber se tem algum vestígio de crime. Visualmente, não teve, mas com o Luminol, quem sabe, caso o carro tenha sido lavado, para tirar toda e qualquer suspeita de crime no veículo. O veículo que está no pátio da Polícia Civil é o veículo da família, sem sombra de dúvida. Ele está até com o fundo do carro, assim, batido por conta das lombadas, ele passou em alta velocidade nas lombadas, acabou danificando o fundo do carro, o assoalho, né? A parte de fora. Ali, o carro, segundo o Corpo de Bombeiros, que esteve lá no local, logo depois do chamado, do sumiço, já estava com os cães farejadores, o carro estava bastante sujo ali, bagunçado, com muita coisa ali. Não tinha cadeirinha, como a Letícia disse, a cadeirinha não estava armada. Aparentemente, o bombeiro que estava lá, que deu entrevista para a nossa equipe hoje, disse que não viu cadeirinha, não tinha. Então, acredita-se que o menino foi colocado deitado ali, dormindo, e por isso ela não percebeu. Mas, voltando ao carro, o carro que vai ser periciado tem esses detalhes, tem o para-choque preto e não tem o farol de milha. O que se sabe? A polícia bateu pelo horário, pelo GPS do carro, o horário que eles teriam passado naquele ponto, até o presídio, que fica uns 4 quilômetros da entrada do parque, onde eles teriam percebido a falta de Tiaguinho, teriam dado o retorno e voltado em alta velocidade. O que a polícia fez? Foi até esse local, pegou o mapeamento do GPS do carro, tem todos os pontos onde eles teriam passado, e, inclusivamente, com o horário. O horário, então, eles bateram com as câmeras de segurança. As câmeras do presídio, que ali, elas já estão sendo separadas, as imagens não foram divulgadas ainda, mas, segundo a delegada, a doutora Lívia, ontem, os investigadores já teriam identificado que, sim, aconteceu o que o casal falou, teriam dado o retorno e voltado. Essa imagem, que está sendo questionada agora, se é realmente o carro da família, do casal, é de um bar, de um estabelecimento comercial que tem ali na pista. Nós fizemos esse caminho hoje, passamos por essa região, vimos o presídio, vimos esse bar, o caminho, o trajeto que eles teriam feito. Passamos ali na porta, na entrada do parque. Bate, é importante destacar, esse parque está fechado desde 2016, já tem aí sete anos, mas ali parece ser um acesso muito fácil, principalmente onde eles pararam, mesmo o carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam bem perto desse barranco ali, é bem fácil de entrar, de acessar, Bate. Eu acho que tem que ter muita cautela. Vocês se lembram que no próprio Paraná, o Percival estava lembrando agora há pouco, aquele caso do pai que matou a filha, que foi filmado fazendo carinho na menina, por câmera de segurança, depois mata a menina, joga a menina no rio, e a polícia dizia, olha, ele se matou. Aí a gente falando aqui, vamos com calma, vamos com calma, como é que sabe que se matou, como é que sabe que se matou. Resumo da história, ele não tinha se matado, fugiu e foi preso dias depois. Neste caso, Percival, respeitando completamente a investigação, a competência dos agentes, mas me parece ter muita lacuna sem explicação, muito vácuo ainda de respostas para se tirar qualquer tipo de conclusão. Este carro branco misterioso, eu acho que só reforça isso, Perci. Sim, as coisas podem mudar no andamento das investigações. Bem lembrado também, Bate, o caso desse homem que matou a filha. Na época, a polícia do Paraná levantou a possibilidade, que aliás, cacifou, apostou muito nisso, que ele, o pai, havia se suicidado. O corpo da menina já havia sido encontrado. A polícia sustentou a tese de que ele havia se matado, até que se comprovou que não, ele acabou sendo preso. Então, houve uma, vamos dizer, uma antecipação para se chegar a uma conclusão. A conclusão de que foi o suicídio do pai era totalmente equivocada. Aí, nesse caso, esse tipo de comportamento, o andamento da investigação, o tempo da investigação, precisa passar exatamente por isso. Não se pode ainda antecipar conclusões, porque há muita coisa ainda para ser descoberta, Bate.